Pessoal, a nossa planta de vaso hoje, vamos plantar berinjela no vaso dentro de casa. É um espetáculo, ó, garanto pra vocês, se vocês plantarem berinjela em casa, no seu apartamento, na sua varanda, na sua sacada, vocês não vão se arrepender, porque é muito bacana. Então, pessoal, eu tenho aqui as sementinhas, sempre prestem bastante atenção na data de validade, quanto mais novinha a semente, melhor, coloca na palma da mão, tá? A gente sempre planta três ou quatro sementes, porque sempre uma fica melhor do que a outra, eu vou fazer aqui a covinha, ó, uma sementinha, ó, aqui essa terra, eu uso substrato, tá? É bem garantido que vai dar certo. Aqui eu tenho três já, ó, e colocar mais uma sementinha aqui, ó, não, essa é muito pequenininha, vou botar mais uma aqui, quatro. Cobriu aqui com substrato, ó, garantia 100% de sucesso. Deu burrifadinha de água, não é pra encharcar de maneira nenhuma, usando copinho plástico, né, pra não gastar nada. E agora o que a gente vai fazer? Palitinho de churrasco e vamos colocar aqui a identificação pra você... Geralmente quem planta um, planta dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nato, dez, né? É bom a gente identificar, tá bom? Volto com vocês na sequência, assim que brotar. Gente, amiga, gente querida, deem uma olhada nesse brotinho de berinjela, vejam o quão lindo, forte ele ficou. Então, pessoal, chegou a hora da gente transplantar pro vaso definitivo. Fazemos a cova, temos aqui a terra vegetal classe A, então a gente vai fazer aqui a covinha. Como eu sempre digo, ó, espalhem humus de minhoca pra fortalecer bem, ou seja, já é uma terra que por si só já era o suficiente, mas nós vamos dar uma enriquecida nisso aqui. Um punhado de esterco de gado, ó, esfarela bem, não tem que ter medo de meter a mão não, gente, ó, dá uma misturada assim e uma colher de sopa de farinha de ossos, ó, bem rico. Ok? Feito isso, ó, dá essa misturadinha aqui no centro, onde vai ficar a massa muda. Retiramos ela do copinho plástico, com muito cuidado, como eu sempre digo, que é pra não machucar as raízes. Pego esse lindo torrão enraizado, vejam senhoras e senhores, e vamos centralizar e preencher aqui com a terra mais que vitaminada, né? Sem apertar muito. E aí, nesse ponto aqui, gente, ó, esse é meu jeito de plantar. Eu já coloco aqui o bastão que vai segurar a planta, porque ela vai crescer bastante. Nada que impeça você de manter na sua varanda, na sua área de serviço, tá? No seu quintal, no seu terraço. No meu caso aqui é o terraço. Bom, arrega, nesse primeiro momento, garrafinha de suco. Furadinha, pouquinho, pra não machucar a planta. Nada de encharcar o suficiente pra atingir a raiz. Ok? Só isso aqui. E vou levar pro meu terraço, onde ela vai ficar por alguns meses. Dois meses, provavelmente, até ela crescer, ficar nessa altura. Quando começar a dar flor, eu volto com vocês na sequência. Mas olha que lindo, gente. Olha a natureza, como é pródiga, como é espetacular. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo da berinjela. Que façam na varanda, na sacada de vocês, no espaço de vocês. Curtam com muito amor e carinho, porque a natureza te dá de volta. Muito obrigado por sua audiência. Se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho. E deixem aquele like, se for possível. Até amanhã, no próximo vídeo, se Deus quiser. E então, vamos lá. E aí 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 Obrigado.